Cobras invadem escola de Paulínia e aulas são suspensas por tempo indeterminado. Número de homicídios dispara em Campinas, segundo Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Chacinas ocorridas em janeiro contribuíram para o aumento nas estatísticas. Ministério Público de Vinhedo entra com ação na Justiça, pedindo punições aos agentes públicos e a empresa responsável pelo fornecimento da merenda escolar no município. Promotoria concluiu que houve superfaturamento no contrato. E tem ainda as notícias do esporte. O Bande Cidade começa agora. Boa noite. Segundo dados divulgados hoje pela manhã pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, o número de homicídios disparou em janeiro deste ano em Campinas. A chacina que matou 12 pessoas na região do Ouro Verde contribuiu para este cenário. Em janeiro deste ano, o número de homicídios quase que dobrou na comparação com o mesmo mês de 2013. Foram 22 contra 12 do ano passado. Já a quantidade de vítimas aumentou 130% e passou de 13 para 30. Esse crescimento foi alavancado pela pior chacina da história de Campinas. Logo no começo do ano, em poucas horas, 12 pessoas foram mortas. O caso ainda não tem respostas. De acordo com este especialista em segurança pública, é exatamente a sensação de impunidade e a falta de investimentos, principalmente na polícia civil, que fazem com que os crimes aumentem. O bandido, o ladrão, ele se sente o quê? Estimulado à prática de crimes. Então é preciso rever. Rever o conceito de segurança pública. É preciso rever a gestão da administração da segurança pública. Basta ver o número de policiais que nós tínhamos há 20 anos atrás e quanto nós temos hoje. Nós temos hoje menos gente do que nós tínhamos há 20 anos atrás. Mesmo se a chacina não tivesse acontecido, este janeiro ainda teria sido mais violento que o de 2013. O número de vítimas teria sido quase 40% maior. No mesmo mês, no ano passado, não foi registrado nenhum latrocínio. Já este ano foram dois. O estupro também aumentou, de 25 para 27. E o roubo de carga de 33 para 35. Fatores econômicos, educacionais e problemas de urbanização também influenciam no aumento da criminalidade. Falta de educação básica, uma educação que forme, que dê formação ético-cívico às pessoas, inclusive aos políticos. A falta de problemas, os problemas econômicos nós temos, falta de emprego, uma série de coisas, problemas familiares. E também um que cabe muito aos prefeitos, que é a urbanização correta das cidades. Aconteceu hoje, no plenarinho da Câmara de Vereadores de Campinas, o segundo encontro da Comissão Especial de Estudos, que vai avaliar as condições da Polícia Civil da cidade. Um representante do sindicato da categoria participou da reunião e traçou um cenário crítico para a instituição. Segundo o sindicato, o déficit de policiais civis hoje em Campinas é de mais de 300 profissionais. Situação que vem se arrastando há um certo tempo. Para se ter uma ideia, só nos últimos cinco anos, 90 policiais saíram da corporação e somente 40 entraram. Com a inauguração da nova delegacia seccional, vai ser necessário contratar mais 250 pessoas. A falta de mão de obra para o combate ao crime é muito grande e isso gera maior violência, maior impunidade. A nossa grande preocupação no momento, o grande gargalo da instituição, é o déficit de policiais em Campinas. De acordo com o presidente do SINPOL, com a falta de profissionais, os que estão na ativa ficam sobrecarregados. Em 2013, só no primeiro distrito policial, foram registrados quase 18 mil boletins de ocorrência e pouco mais de 4 mil foram encaminhados de outros DPs. E para atender toda essa demanda, existem apenas cinco investigadores. Dos quase 22 mil BOs, cerca de 14 mil foram investigados e aproximadamente mil deles tiveram o inquérito policial instaurado. Outro problema enfrentado pelos profissionais é a falta de estrutura física. Metade dos DPs de Campinas são alugados, são prédios inadequados. O governo tem que investir muito em segurança pública. Isso é fruto de um descarto de pelo menos 20 anos de governo. O governo tem que rever essa política urgentemente, porque o crime cresce a níveis assustadores e a população não pode ficar desassistida. Novos encontros com representantes da categoria vão ser marcados pela comissão nos próximos dias. O documento final com instituições de melhorias para a instituição deve ser encaminhado ao governo do Estado e ao Ministério Público. A nossa intenção é justamente chamar o corredor, o juiz corredor, chamar a corredoria, ouvi-los e depois fazer as visitas para que a gente possa fazer essas visitas com subsídios na mão e poder olhar em loco o que foi falado aqui nos trabalhos da comissão. E hoje, durante visita americana para a inauguração do primeiro poupa-tempo da cidade, o governador Geraldo Alckmin garantiu que a nova delegacia seccional de Campinas vai ter funcionários suficientes para garantir o atendimento à população. O governador rebateu o déficit apontado pelo sindicato que representa os policiais civis de Campinas e região e afirmou que os trabalhos da nova delegacia seccional começam com o quadro de funcionários que vai dar conta de atender as demandas. Vai ter homens suficientes para trabalhar nessas unidades? Terá um número bem maior, o número ideal, cada um pode ter um. Agora, nós vamos ter um aumento forte de número de policiais. Geraldo Alckmin esteve na região para inaugurar a primeira unidade do poupa-tempo de americana, que recebeu investimento de 2 milhões de reais do governo do estado para a implantação e custeio dos próximos 12 meses de funcionamento. No primeiro dia, o prédio já ficou lotado. Há um bom tempo, eles tinham prometido, né, e até hoje não tinha vindo para cá. Vamos ver se agora ajuda a população a resolver vários problemas, né. Porque a região já tem Campinas, Piracicaba, e eu acredito que o poupa-tempo vai fazer um trabalho que atenda a nossa necessidade, né. Estudos realizados pela administração do posto estimam que quase 800 mil pessoas sejam beneficiadas com a instalação do poupa-tempo no município. Grande parte dos usuários mora nas cidades de Arthur Nogueira, Cosmópolis, Nova Odessa, Sumaré e Santa Bárbara do Oeste. São oferecidos, por exemplo, serviços de emissão de carteira nacional de habilitação, de identidade e atestado de antecedentes criminais. O prédio vai abrigar também os serviços do DETRAN, que além de disponibilizar o exame teórico na forma digital e com o resultado que sai na hora, passou a trabalhar sem o uso de policiais, como era feito anteriormente. Isso reforça a polícia e libera o DETRAN para fazer prestação de serviços públicos. E prestação de serviços públicos com qualidade, com eficiência, com rapidez. Durante a visita, Alckmin assinou ainda a disponibilização de uma área para ampliação do aeroporto de Americana e comentou o andamento das investigações da chacina, que terminou com 12 pessoas mortas em janeiro deste ano, na região do Ouro Verde, em Campinas. Tem cinco policiais que foram afastados e detidos e o trabalho está continuando. Quer dizer, a polícia agiu, já prendeu e vai concluir agora o processo investigativo. Um homem foi detido agora à tarde em Santa Bárbara do Oeste, suspeito de armazenar explosivos usados por quadrilhas que atacam caixas de eletrônicos. A polícia chegou até ele depois de denúncia anônima. Foram encontrados 4 quilos de explosivos, 10 detonadores e uma espoleta. O GAT, o Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar de São Paulo, foi acionado para remover o material. No próximo bloco, cobras invadem a escola de Paulínia e aulas são suspensas.